Olá, consolidar o Suas de Vez rumo a 2026. Esse foi o tema da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social realizada em Brasília. O evento serviu para avaliar a situação atual da política assistencial e propor novas diretrizes ao setor, contribuindo assim para a ampliação dos direitos socioassistenciais dos usuários. Aqui no estúdio recebemos Ieda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social. Olá, secretária, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Olá, Lilian. Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez conversarmos sobre o Sistema Único de Assistência Social. Então, inicialmente, comenta um pouco sobre a história da assistência social no Brasil. Bom, a assistência social no Brasil, ela é uma política que recentemente foi reconhecida como uma política pública. Então, na Constituição Federal de 1988, é que se reconheceu que a assistência social, junto com a Previdência e a Saúde, iriam compor um padrão básico de proteção social no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que idosos, pessoas com deficiência, pessoas que teriam dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, elas poderiam ser protegidas pelo Estado, independente de contribuição para a Previdência Social. Então, esse é um dos avanços que a Constituição Federal de 1988 trouxe. E aí, você tinha uma política que já vinha sendo garantida pela rede filantrópica, pelas entidades da igreja, algumas pessoas de boa vontade no Brasil. Elas agregam nesse serviço. Antes de 1988, basicamente, eram elas que ofertavam qualquer padrão mínimo de garantia de segurança social para as pessoas em situação de rua, pessoas que tinham sido abandonadas pelos filhos. Então, a Constituição, ele vem fazer um divisor de águas, né? Porque, a partir de agora, o Estado passa a ter a obrigação, o dever de criar serviços, provisões que pudessem oferecer para a população mais pobre. E dentro desse contexto, como surgiram as conferências de assistência social? De quem foi a ideia? Como que elas são realizadas? Bom, então, a Constituição também, ela disse que toda gestão de política social, ela tinha que ser democrática. E a lei orgânica de assistência social, que veio em 93, ela veio garantir que a assistência social deveria ser uma gestão, deveria ter uma gestão democrática, portanto, deveria ouvir a população sobre o que ela necessitava, quais os serviços que ela gostaria de ter. Foi assim que nasceram as conferências de assistência social, não é? A primeira, se eu não me engano, em 95, e de lá para cá foram 20 anos, de muita conferência, por isso que é a 10ª Conferência Nacional, porque ela aconteceu a cada dois anos. Então, foram 20 anos de muita discussão com a sociedade civil, com as entidades, com os usuários, os trabalhadores, sobre qual seria o modelo de atendimento que deveria ser ofertado, ser adotado no Brasil. Então, foi assim que nasceu o Sistema Único de Assistência Social. Se eu não me engano, na 5ª Conferência Nacional, se decidiu que deveria existir um modelo de atendimento que desse um padrão nacional no Brasil, ou seja, criar uma unidade pública de atendimento à população, que a população podia chegar e identificar ali uma atenção da assistência social. Foi assim que, no Plano Decenal, de 2005 a 2015, uma das principais metas era criar uma unidade pública estatal, que seria um CRAS, em cada município brasileiro. Ali estava se abrindo uma porta de entrada para que a população que se sentisse desprotegida, ela pudesse procurar o Estado. Então, é assim que nasceram os CRAS, de uma deliberação de conferência nacional. Todas surgiram das conferências nacionais, tanto o SUAS, o Plano Decenal. O SUAS, o Plano Decenal, a regulamentação do que são entidades da sociedade civil, o que é uma entidade de atendimento da assistência social, o que é uma entidade de defesa de direitos. Então, é uma entidade de assessoramento. Tudo isso é resultado. Quem são os trabalhadores do SUAS? É um importante espaço de participação social, né? É um importante espaço de participação social. Agora, para chegar nas conferências nacionais, teve as conferências preparatórias, né? Que são as municipais, as estaduais, a do DF, né? Do Distrito Federal. Então, como que elas contribuem para a conferência nacional? É, o importante é que, com a criação do sistema, a política nacional de assistência social, ela passou a ser descentralizada. Então, a oferta do serviço, a oferta do benefício, é feita lá no município, lá onde o cidadão mora. Então, é necessário que as conferências, elas nasçam, lá no lugar onde tem um CRAS, por isso que algumas conferências, elas são precedidas de pré-conferências, de fóruns de discussão com os usuários. Os CRAS, os centros de população de rua, os centros especializados que são CRAS, eles reúnem ali os usuários, discutem o que é que eles gostariam de ter de melhor. E aí, o município faz a conferência municipal. Dali, se tira delegados para as conferências estaduais, e aí a lente se amplia, porque aí os usuários, os trabalhadores, eles vão olhar para a assistência, não só no ponto de vista local, mas em todo o estado, como é que eles se organizam. Para chegar no ápice da conferência, que é a conferência nacional validando, por meio de representação dos delegados, todas as propostas que nasceram lá no município, lá no território do CRAS, do CRES e do centro população. E quais foram os temas abordados na décima conferência nacional? A décima conferência, ela teve um formato diferenciado das demais conferências. As demais conferências anteriores, elas tinham um tema único. Essa conferência, ela teve, além do tema, ela teve um lema. Então, ela tinha uma ideia de analisar qual é o SUAS que nós temos, dez anos depois, qual é o SUAS que a gente conseguiu construir, e o que nós queremos. Então, e criou dois grupos de discussões. Então, teve um grupo de discussão que nós chamamos por dimensão, onde se discutia as bases, os pilares, os princípios, os valores que norteiam o sistema, que é a dignidade humana, o respeito, a diversidade, a igualdade, como construir a igualdade material, qual é o dever do Estado. Então, aí estavam no que a gente chamou as dimensões, que são os princípios valorativos do sistema. Que esse momento de avaliação, Lília, é também o momento de reafirmar os valores. E o valor da dignidade, o valor da democracia, são valores que são próprios do sistema, e são valores que nós não podemos abrir mão deles. E um segundo bloco era por região. Então, essa é uma grande inovação na conferência, foi permitir que os delegados das diferentes regiões, das cinco regiões do Brasil, pudessem pensar as questões que são próprias de região. E aí, boas descobertas. Por exemplo, o SUAS, ele tem um padrão nacional. Mas nós precisamos pensar especificidades regionais. Por exemplo, o fator amazônico. Como que o SUAS funciona melhor na Amazônia Legal? Como que o SUAS funciona melhor na região do semiárido, onde a seca é permanente, ela já faz parte das condições de vida da pessoa. É um ponto diferenciado, né? E os segmentos. Então, agora, a população, ela diz o seguinte, eu quero me ver na minha singularidade. Então, o indígena está dizendo como é a melhor forma de atendê-lo. Os quilombolas, os ciganos, a população ribeirinha. Então, assim, onde ele mora e as condições de vida que ele tem, a história que ele tem, ele quer que o SUAS atenda na sua necessidade própria. E na conferência teve um balanço dos 10 anos dos SUAS, né? Quais foram os resultados obtidos? A expectativa dessa décima conferência, ela foi alcançada? Bom, se a gente fosse imaginar, assim, o que nós construímos nesses 10 anos, a professora Aldaís, ela falou assim, nós conseguimos edificar tijolo a tijolo. Então, está muito claro para nós que o Sistema Único de Assistência Social, ele é real. Ele é realidade no Brasil. Ele está presente na vida de todos os brasileiros e brasileiras. E a nossa expectativa da conferência era exatamente avaliar o que nós fomos capazes, dentro de um pacto federativo, construir em cada lugar e o que nos aguardaria para frente. Então, tínhamos a expectativa de ter ali indígenas, quilombolas, os próprios sujeitos falando da sua história e exigindo qual é a melhor forma de atendê-lo. Nós conseguimos, sim, com isso. Nós fomos quase 1.500 delegados, delegados nacionais, delegados estaduais e municipais. E esses delegados, eles vieram com a diversidade que é o Brasil. Eles vieram de cada estado, os 27 estados estiveram presentes. Eles tiveram uma participação do usuário muito forte. Nós tivemos, pela primeira vez, a paridade na sociedade civil. É muito importante. Então, trabalhadores, entidades, usuários, e o usuário protagonista, aqui com uma ênfase muito forte para a população em situação de rua, muito organizada, criaram seus fóruns estaduais. Então, a expectativa nossa foi atendida. Conseguimos, com as propostas que vieram, tirar alguma diretriz do que será o próximo plano 2016-2026. Então, esses encontros, eles realmente contribuem para consolidar e ampliar os direitos dos usuários? É que o gestor, ele precisa saber que quem é melhor para falar das suas necessidades é quem vive a necessidade. Então, ele é uma oportunidade para você promover um bom debate, um bom diálogo. Ali, as pessoas também manifestam o seu pensamento, desenvolvem a sua capacidade de falar, de defender, de reivindicar. Então, foi uma oportunidade muito boa. A nossa expectativa final com a conferência, ela encerrou o processo conferencial. Foram quase um milhão de pessoas, durante o ano de 2015, no Brasil inteiro, discutindo a assistência social e o SUAS, o Sistema Único. E agora, essas propostas estão sendo organizadas, elas vão ser agrupadas e nós vamos tirar dali macro diretrizes. E vamos retornar para estados e municípios para que eles possam elaborar os seus planos decenais. Porque o plano decenal é cada ente que faz o seu plano para atingir aquela macro prioridade que está definida pela deliberação e o poder deliberativo da Conferência Nacional. Então, o plano decenal já foi iniciado nessa conferência? Ele já foi iniciado. As prioridades macro, elas saem dessa conferência. Nós vamos fazer um eixo, uma estrutura de um plano decenal e isso vai retornar a encontros regionais. A nossa expectativa é que até junho de 2016, o Conselho Nacional, o órgão gestor do MDS, a gente consiga encaminhar para o Conselho uma minuta do que é o plano decenal. E aí, o poder deliberativo do Conselho é que vai validar este plano e dizer, de fato, o que é que nos aguarda nos próximos 10 anos. Bom, secretária, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Até logo. Outras informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!